Um membro das Forças Armadas Canadianas, CAF, morreu enquanto servia em Rija, Letónia, de acordo com um comunicado divulgado pelos militares a 15 de outubro. O soldado capitão Aaron Weidman perdeu a vida a 13 de outubro enquanto estava de folga. Weidman servia como membro da equipa de aumento aliada da Letónia, no país do leste europeu. Como o incidente ocorreu enquanto o soldado estava de folga, foi aberta uma investigação pela Polícia Estatal da Letónia. A CAF informou que a sua polícia militar também está a apoiar a investigação. A CAF tem atualmente uma força de quase 1.600 membros na Letónia sobre a Operação Resurance. Esta é a maior missão do Canadá no exterior e inclui contribuições de todos os elementos da CAF. A Operação apoia as medidas de dissuasão e defesa da NATO na Europa Central e Oriental. Na Letónia, especificamente, a CAF faz parte do Grupo de Batalha Multinacional da NATO, da Força-Tarefa Letónia e do Quartal-General MNDN da NATO.